Eia, tem se é o de seu Messia e o Verton da Vorada Que pegou o boi sucesso dessa fazenda risada E Ourinho é de primeira, foi quem pegou o cardinheira Por ser uma vaca famada Outra vaca ensinada na sede do casarão Cueca Caetinha pegou e honrou o seu gibão Amostrou a todo mundo, veio e pegou a três segundos Se tornou um campeão Lembrei do boi tubarão, do grande Nenê Correa Por ser um boi afamado, que dessa vez levou pé Acabou o seu sucesso Foi pegado por Quecaço e o grande Anselmo Correa Ooooooooh 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 Ooooooooh